E em decorrência dos atentados nas ruas, as empresas de ônibus voltaram a recolher os veículos. Hoje pela manhã, a situação ficou complicada para quem utiliza o transporte público. Os ônibus coletivos foram recolhidos ontem, no final da tarde, quando começaram os ataques criminosos em Natal. Por volta das 6 horas da manhã, os ônibus voltaram a circular em Natal. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário do Rio Grande do Norte, a frota está atuando de forma reduzida em até 60% em algumas empresas. Só saiu depois das 6 horas da manhã, os primeiros carros não saíram, os motoristas com medo de sair de manhã. E o que está acontecendo? A gente está trabalhando, mas com só Deus para segurar a gente. A gente não tem segurança nenhuma. Muito difícil, muito mesmo. Eu trabalho para mim, sou autônomo. Hoje eu tive que desmarcar todos os meus atendimentos, porque não tenho como me locomover até o local de trabalho, entendeu? Então, assim, quem está pagando aqui não tem nada a ver com tudo isso. No momento em que estávamos gravando, encontramos equipes da polícia militar abordando pessoas nas ruas. Mas a sensação de insegurança predomina. O problema do sistema prisional aí é um problema que já existe há pelo menos umas 3 décadas aí, né? E é uma coisa que ninguém nunca cuidou isso aí. Então a tendência foi piorar, e piorou, entendeu? Os governos anteriores também não fizeram nada para melhorar isso aí, né? Eu me sinto aquado e acredito que muitos também, até para você ir em um barzinho, em um lugar, visitar um parente no hospital, você fica meio assustado, porque parece coisa de filme, a cidade sitiada, porque o pessoal tem medo de sair na rua, né?